Os recadinhos aqui de abertura, tá? Bom, primeiro eu queria agradecer, enquanto isso o pessoal vai entrando aí, queria agradecer a presença de todo mundo, é um curso que está sendo viabilizado pela Lei Aldir Blanc e queria saudar e celebrar que a gente teve ontem a aprovação desse prossiga da Lei Aldir, finalmente saiu essa prorrogação tão aguardada, dessa lei que foi importantíssima para o setor nessa pandemia. Então, aproveitando esse gancho aí da gente marcar esse dia de hoje para isso e dizer que a gente vai bater esse papo aí com o máximo de três horas de duração, avisar que a gente vai dar um intervalinho, porque, né, gente, a gente precisa dar um intervalinho para beber uma água, fazer um pipi, às 19h30. Então, a gente vai dar dez minutinhos de pausa depois do intervalo. A gente vai voltar para fazer já uma segunda etapa e vai abrir para vocês fazerem as perguntas e a nossa proposta é que quem quiser já abra o microfone, a câmera e a gente interaja. Não precisa, quem quiser já ir anotando as perguntas ao longo do bate-papo, a gente vai interagir pelo vídeo e com o microfone aberto, tá? Na segunda etapa. E também tem que avisar que a gente está gravando o nosso bate-papo, tá? Enfim, e que a gente vai continuar essa oficina na segunda, terça e quarta que vem. A gente está divulgando isso nas redes, então, as inscrições ainda estão abertas. Hoje, eu tenho a honra de receber meu amigo querido, né, André Paz Leme, que eu nem falei para ele, vamos se apresentar, mas é a coisa querida, informal, vou falar assim dele afetivamente. Eu aprendi a amar teatro com ele. foi o meu primeiro lugar, assim, do teatro, porque a gente se conheceu, eu sendo assistente de produção de uma peça, e ele estava como assistente de direção. Então, assim, foi um lugar de afetividade e eu acho que a gente nunca mais se largou, né? O André, para mim, é uma grande referência como profissional, como pessoa. A gente tem uma trajetória, assim, de 30 anos, e hoje a gente estava conversando sobre isso, porque é incrível como a gente veio, né, juntos, traçando essa trajetória e a gente conseguiu fazer 15 espetáculos em 30 anos. Então, assim, é realmente uma parceria, não é, Bé? E aí, assim, vai ser difícil, gente, a gente não consegue se tratar por André e Andréia. Então, assim, a gente, ao longo do papo, vocês vão entender que não tem como, depois de 30 anos, porque nós somos um grupo, né? A gente fala isso, a gente é um grupo, então não tem como, né? Então, Bé, vai, agora você. Eu também só tenho que te agradecer, quando a Andréia comentou comigo a possibilidade, eu falei que fazia questão de estar, porque eu acho que eu não consigo nem pensar o meu percurso profissional sem pensar uma relação com a Andréia. E quando eu estou dizendo a Andréia, não é só a questão empresa-sarau, eu estou falando a pessoa mesmo, a parceira, uma constante interlocutora sobre todos os aspectos da cena, uma constante interlocutora sobre as escolhas dos projetos, sobre por que ir fazer essa peça e não aquela, como fazer, sobre quem chamar, em todos os aspectos. Eu não tenho dúvidas de que eu e a Andréia encontramos um complemento natural nesse processo artístico, que às vezes só envolve pessoas na área da cena, e nós dois acho que temos esse complemento artístico para além da cena mesmo. Ela me fez entender e perceber que a figura da produção não tem sentido também se ela não estiver muito próxima do processo artístico, colada, colada mesmo, como toda a equipe de criação. Então, Andréia, muito obrigado pelo convite, é uma honra, a nossa amizade e o carinho que a gente tem certamente é um presente que o teatro me deu. Muito obrigado por você ter convidado e eu acredito te dar os parabéns por todo esse teu percurso também e por toda essa conquista que você tem feito profissional. Então, eu acho que já pegando isso aí, porque a gente tem uma estrada tão longa e tanta coisa que a gente fez junto, então a gente falou, a gente combinou de começar falando sobre a formação, porque quem trabalha com cultura geralmente tem, ainda mais a nossa geração, porque, por exemplo, eu tenho uma formação de jornalismo, então, na minha época, começou a ser esboçada uma universidade, uma formação para produtores, e quando eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, eu estava no quarto período, quando eu recebi um folheto e esse folheto vinha escrito Escola de Produção Cultural, e quando eu li essa sinopse, eu fiquei muito emocionada, porque eu li e falei, é isso que eu quero fazer na vida, eu quero ser produtora cultural, porque tudo que eu tinha feito até ali na faculdade, eu já estava fazendo um estágio, e eu estava fazendo pesquisa e lendo muita coisa de biografias, já estava envolvida com música, eu fiquei pensando que eu podia espelhar aquilo na produção cultural, então eu comecei a fazer paralelamente o curso de produção cultural, mas é muito comum a gente ver até hoje muita gente de outras gerações também que tinham outras formações, então o produtor cultural vem de vários lugares, e você, a gente sabe que você tem outra formação, começou com outra formação e foi cair no teatro, eu comecei no direito, eu comecei no direito, eu fiz direito primeiro, fazia muito feliz o direito, até que eu conheci melhor um pouco o teatro, e tive um contato, daí você fazia faixa, não era faixa? Faixa, a gente não se encontrou não sei porquê na faixa, a gente não se encontrou na faixa, mas eu tive o meu primeiro contato com o teatro mais seriamente dentro de um grupo que se formou na faixa, que era uma companhia que também foi uma grande escola, uma escola, inclusive, de produção, que foi o Mergulho no Trás, que é um grupo antigo, que foi formado pelo José da Costa, que é hoje professor da Unirio, e lá eu acabei ganhando um grande prazer e uma certa intuição de que o teatro também era o meu lugar, e o teatro já na direção teatral, e aí eu fui fazer direção teatral na Unirio, que era um curso já talvez uns 30 anos, 20 anos um pouco, e fiz a direção teatral lá e depois de lá foi só a escola da própria realidade, das realizações dos trabalhos. eu até acho que esse encontro da gente tem a possibilidade de falar sobre o nosso encontro e sobre as nossas experiências, ela possibilita um estudo de caso muito concreto, porque é muito difícil encontrar isso numa escrita, num livro, numa história de como fazer isso, e um pouco a gente vai aprendendo o tempo todo como lidar com os impasses que a gente vai encontrando no dia a dia do trabalho, que não são poucos, mas nós somos, eu acho, de uma geração que até agradece algumas modificações, a questão da Lei Rouanet, que aconteceu, nós somos uma geração de tais, que você pode até também falar um pouco mais. É engraçado que eu sempre pensei sobre essa questão do mergulho no trágico, porque eu, quando estava na faculdade, porque a faixa tinha Marcelo e Uca, tinha uma efervescência ali no pátio da faixa, e tinha vocês ensaiando lá, e a gente, a minha turma, a gente foi assistir vocês no teatro, mas a gente nunca se conheceu, e aí, lá, depois, a gente foi se cruzar quando eu já estava fazendo produção e aí, eu já estava com a Ana Luíza, a gente começou a fazer algumas coisas de produção, quando eu conheci a Ana Luíza, que depois virou sócia da Sarau e a gente ficou 16 anos como sócia, a gente se conheceu no curso de produção, então, são as coisas que têm que acontecer, né? E aí, eu fui fazer o curso de produção cultural, que era uma junção da Fundição Progresso com o Circo Voador e a Cândido Mendes, essa escola de produção que chamava Ecoar. Ecoar. Então, eu fiquei fazendo a faculdade de jornalismo, o curso de produção e ainda fazia outras mil coisas, né? Que eu sempre fiz mil coisas ao mesmo tempo. E aí, quando eu fui fazer uma eletiva, que era marketing cultural, eu conheci a Ana, já estava finalizando o curso, né? A gente começou a fazer alguns trabalhos de música juntos, mas quem me indicou para o trabalho que a gente se conheceu foi a Ângela Reis. E ela falou, ah, tem uma peça do Luiz Arthur Nunes que está precisando de assistente de produção e tal. E aí, eu fui lá e a gente se conheceu nessa peça, né? Cândido ou otimista? Cândido ou otimismo. Isso. O otimismo deu certo. Isso. E aí, foi engraçado porque eu estava vindo de uma outra experiência que eu tinha vindo meio traumática com uma uma ópera de câmera que lá no próprio CCBB. Porque a gente falando desses 30 anos, que é engraçado porque, assim, a Sarau vai fazer 30 anos, a gente está fazendo já fez esses 30 anos que a gente se conhece. O CCBB fez 30 anos aqui do Rio, fez 30 anos agora. A Lei Rouanet vai fazer 30 anos agora. Então, assim, a gente tem essa geração que está fazendo esses 30 anos de carreira. E eu estava fazendo esse, aprendendo a fazer produção e comecei a trabalhar no CCBB quando o CCBB estava inaugurando. E eu fiz uma produção dessa ópera que era o Sérgio Brito que estava dirigindo. E aí, a gente estava... Eu fui fazer essa produção e tal e era uma confusão danada. Era o Paulo Fortes e tal, não sei o quê. Era um elenco estelar de ópera. Mas eu estava conhecendo aquelas pessoas e eu ali pisando em ovos ainda, sem conhecer as pessoas. E eu entrei num momento que estava uma crise na produção. Eu não entendi o que estava acontecendo. E as pessoas sendo demitidas e tal. O Sérgio Brito estava virado. Entendeu? E quando eu saí dali, eu saí traumatizada. e falei, gente, eu não quero fazer mais isso, não. Então, quando eu te conheci, que eu fui cair ali no mundo Luiz Arthur Nunes e você, eu falei, nossa, já comecei a achar melhor. Já fiquei mais esperançosa do teatro. Então, assim... Fala, né? Não, continua assim, desculpa. Não, e aí me deu mais vontade de trilhar esse mundo do teatro, porque a gente começou a trabalhar com música, né? Eu estava trabalhando muito com música e me deu mais essa vontade de conhecer mais o teatro a partir dali, né? E aí a gente começou a fazer o Alcacino, que foi o primeiro que eu efetivamente fiz com você como diretora de produção, que já foi uma aventura. E é impressionante. O Alcacino é um daqueles projetos que a gente começa a vida profissional sem saber mais ou menos o que fazer, porque o Banco do Brasil tinha acabado de abrir um horário especial que era chamado Teatro em Dia, um projeto que acontecia às sextas... Meio dia, né? Nas sextas-feiras, quinta e sexta, e era um projeto um pouco para espetáculos pequenos, cômicos, leves, e eu tinha colocado uma ideia de fazer um projeto que é um Alcacino Nicoleta, é uma peça cantada, é uma peça medieval francesa inédita, era inédita no Brasil, dificílima, e eu tinha lido aquilo e caí na ideia de que aquilo podia ser interessante e fiz o projeto. Fiz o projeto, ainda sem a ajuda da ideia, mas lancei lá e, de repente, um dia vem o telefonema e fala, olha, nós estamos aprovados, e aí você fica em desespero porque você não sabe o que fazer de verdade, cênicamente. Eu também era um jovem diretor com pouca experiência, não tinha a capacidade de projetar tanto a cena ainda, e eu falei, desespero bateu, eu falei, agora acabou. E aí, eu acho que vem até a ideia, o primeiro aprendizado que a gente leva um pouco do nosso ofício que é uma certa sintonia, uma certa habilidade no exercício artístico de você estar atento às parcerias que vão se construir, às pessoas que vão solidificar o seu caminho, que vão dar sustentação para as suas relações de criação de verdade. Elas estão no aspecto humano, é como se tivesse um radar dentro de cada atividade, de cada projeto que você faz, capaz de te indicar e te sinalizar, olha, não perde essa pessoa, não, investe um pouco mais nessa relação. É lógico que nem todas as relações duraram 30 anos como durou a nossa, mas a verdade é que tanto eu como você, eu não tenho dúvidas que temos esse radar muito afinado e respondemos muito rápido a essa finalização. Não é à toa que a gente praticamente mantém, nesses 30 anos, uma relação muito contínua com uma equipe de trabalho. Às vezes, eu tenho a impressão de que eu trabalho com os mesmos atores, com a mesma equipe de criação há 30 anos. É claro que a gente sempre modifica, mas um pouco deixar por terra essa ideia de que há muita confusão no teatro, há muitas dispersões, não há nada disso. Há um lugar que se trilha normalmente, diferente de um trabalho, claro, normal, de uma empresa normal, onde os aspectos emocionais contam muito, e daí é importantíssimo você estar com esse olhar cuidadoso de responder uma intuição, porque é intuitivo. Eu me lembro da intuição de dizer assim, você vai ser minha parceira, a gente vai construir uma história junto. E como é que a gente dá espaço para isso? Quebrando essa ideia de um lugar onde há normalmente muita discussão, muito beligerante, o teatro, na verdade, é um lugar de puro encontro, de puro afeto, de pura convivência positiva e de criação. E acho que nós dois temos esse perfil e construímos isso juntos. Eu acho que a gente tem isso parecido e a gente constrói esse ambiente. Então, acho que desde a hora que a gente começa a construir o projeto e pensar nessa parceria, quando a gente começou a se encontrar, eu acho que já teve essa liga pelo afeto e de ver que a gente queria trabalhar com gente que também tinha essa conexão. Então, quando a gente fala que, e eu hoje falo muito isso, que eu quero trabalhar com essa construção de afetos e que isso para mim é muito importante, porque a gente fala de afeto no sentido do sentimento, do afeto, mas também porque a gente cria um potencial de afetar pessoas, a gente afeta pessoas com coisas que a gente acha que são importantes. A gente tem um material humano que a gente precisa estar potencializando ali de energia boa e que a gente quer que isso continue por muito tempo. Então, quando a gente cria um grupo e que esse grupo está trabalhando junto por tanto tempo, porque eu acho que quando você fala isso, de que teatro tem esse poder e aí eu acho que eu levo isso também para outros aspectos, porque eu gosto de investir nessas relações duradouras, de parcerias também criativas. Então, quando a gente vê que tem uma afinidade nesse ponto do afeto e que a pessoa também tem esse pensamento, aí eu acho que a gente tem que investir num caminho de tentar construir e prosseguir com projetos que a gente possa afetar pessoas nesse bom caminho, nesse sentido. Na verdade, é uma atitude até política, eu diria. A gente, às vezes, olha para isso, mas a gente tem uma certa tendência a olhar com um pouco de desdém sobre essa questão do afeto e da ternura e da adecibilidade, mas é não, é uma atitude política. Eu tenho, para mim, que é político quando eu defino que no meu percurso de criação eu não quero o choque emotivo natural, eu não quero as tensões explosivas do processo, porque já bastam a tensão que eu tenho que viver nas escolhas da criação. Então, se eu ainda tiver que me dividir com tensões a nível pessoal e de qualquer outra ordem que não vão produzir força, que não vão me trazer força para agir, não vale a pena. E eu acho que, no nosso caso, que são duas figuras que acabam sendo pilares de um processo, a direção de produção está intimamente ligada à direção de criação do espetáculo. Eu diria que não dá para separar essas duas coisas, como parece algumas vezes que alguém acredita que separa do administrativo e do criativo, como se pudesse separar o financeiro do plano real, não se separa. E, se a gente tem choque, eu e você, tudo tem choque. Então, isso é uma coisa interessante da gente falar, porque eu acho que tem uma coisa que eu falo muito para quando eu vou para os bate-papos e tal, e eu vou explorar isso um pouco nas outras aulas, mas os produtores têm perfis diferentes. Mas eu ouço muito até alguns artistas e alguns artistas produtores falando sobre produtores e colocando o produtor muitas vezes fora da criação. E aí eu ouço isso com uma tristeza e, ao mesmo tempo, eu fico pensando que ele está desatualizado, porque isso não condiz com a realidade. O produtor, na maioria das vezes, se ele não tem um perfil técnico ou ele não foi contratado como mero executor, ele está totalmente, como você falou, ligado à criação. na medida que a gente faz um projeto e, por exemplo, quando a gente pensa, se você é o produtor realizador ou se você já pensou no projeto, no texto, no diretor, numa ficha técnica inicial, você já é um criador desse projeto. Então, isso não tem muito o que discutir. O que acontece é que no mercado existe uma questão sobre isso, porque quem assina a criação é o diretor, é o autor, é o músico, quem escreveu a música e tal. Então, assim, isso é uma questão, a gente tem uma questão de direitos autorais, digamos, que, obviamente, são da criação do espetáculo, mas, assim, a participação do produtor está completamente ligada à criação. Queria te ouvir mais sobre isso. Olha, Déia, eu acho que a formalização do trabalho, da produção, que foi algo que, nesses 30 anos, cresceu e se fortaleceu, justifica, criou esse espaço de valorização dessa figura dentro do processo de criação. É claro, não tenho dúvida também que existem diferentes diretores que não pensam como eu penso e que existem diferentes produtores que não pensam como você pensa, que há necessidade desse encontro. Então, assim, seria um pouco a gente ficar especulando sobre os diferentes perfis pessoais, as personalidades de cada um. O que nos interessa, eu acho, é encontrar, para mim, que sempre será assim, ainda mais depois da nossa experiência, produtores que possam interagir e estar o tempo todo me estimulando. Muitas vezes aconteceu de a gente comentar, eu e a Andréia, e eu falar, poxa, mas acho que é difícil isso para a gente conseguir executar. Daí, o que você acha? A Andréia falou assim, não, vamos fazer, vamos pensar. Depois a gente vê qual é o nível de dificuldade. Então, eu acho que isso é natural. E quantas vezes eu acho também que eu, do lado da Andréia, sou uma figura que tem a obrigação dentro da questão artística de gerar um ambiente pacífico, forte, que gera para a produção uma capacidade também de coordenação. Se a gente tem um processo raivoso na criação, ele irradia também para as relações com a produção. Isso é natural. e mais ainda ao contrário. Quando a gente tem um processo raivoso entre equipe e estrutura que contrata a produção, vamos chamar assim, diretamente isso interfere e gera uma energia destrutiva. É muito difícil de trabalhar no aspecto artístico. Então, se você consegue combinar e comungar tudo numa coisa só, é fantástico. Você vai criar realmente uma ideia de autoria coletiva. e essa autoria coletiva está do diretor, com certeza, com o produtor, todos os atores. E isso me parece também que é um objetivo. A Andrea tem nos trabalhos dela uma natural tendência a compartilhar essa autoria. E a gente encontra, eu acho, nesse compartilhamento também um outro valor. Porque é muito difícil quando você quer sustentar uma fantasia de que você é um criador absoluto e único como diretor ou mesmo como diretor de produção, como se quiser entender que você pode bater na mesa e determinar questões. Ou seja, tudo é um trabalho muito de somar e de construir junto. Eu não tenho dúvida. É uma parceria, né? É necessário. É uma parceria, é uma construção. Eu acho que o teatro tem uma característica que eu acho que ensina muito. e aí como eu trabalho com música e teatro, eu levo muito de uma coisa para a outra e vice-versa. Então, eu uso as coisas boas de um para o outro. E aí, eu pego esses exemplos, o coletivo do teatro é muito bonito. Isso da construção coletiva. E eu acho que o reconhecimento do coletivo é muito bacana. O trabalho do grupo. E aí, assim, eu vejo que tem uma questão, como a gente estava falando, de geração, de algum perfil, um perfil de diretor, um perfil de produtor. e que aí eu acho que isso aí é uma coisa que você vai desconstruindo e você vai vendo com quem você quer também se unir, que tipo de produção você quer fazer, em que turma eu quero estar, que tipo de escola eu quero para mim. Então, assim, é um pouco isso que a gente está discutindo e que eu acho que a gente pode falar para quem está aqui. Porque, assim, muitas vezes eu recebo, às vezes, um projeto que já tem uma equipe pronta. Às vezes, as pessoas me mandam um projeto e falam assim, ah, eu queria te mandar um projeto, mas aí já tem a ficha técnica pronta. E só que quando eu, por exemplo, já tenho um perfil que eu gosto de discutir o texto, eu gosto de discutir a ficha técnica e aí, assim, a gente tem toda uma parceria de criação, que se eu recebo o projeto já todo pronto, então não sou eu, eu não sou essa pessoa para estar nesse projeto. Então, a pessoa está procurando um outro tipo de parceria. E aí, esse tipo de, talvez, de turma, qual é a sua turma? E aí, tem alguns diretores, por exemplo, quando eu vou trabalhar, que às vezes ficam um pouco surpresos, assim, quando eu começo a querer me aproximar e conversar um pouco mais sobre a criação do espetáculo, e tem uma questão também de ser mulher, não é, Dé? Tem isso também, que a gente não pode deixar de falar, porque eu acho que a gente tem uma geração de mulheres diretoras que a gente sabe que começou a ter, se impor numa cena, a colocar, começar a se destacar, a gente tem muitas produtoras no mercado, o mercado de produção é muito feminino, tem muitas produtoras no mercado, mas, assim, quando a gente chega para ter uma voz ao lado, às vezes, de um grande diretor, às vezes você assusta, você tem um tratamento para você chegar nesse nível de igual para igual, tem um tempo ali de voz, de fala, mesmo tendo sido você a pessoa que convidou. é, imagino, assim, isso é uma coisa que a gente percebe que, quando a gente está num ambiente muito masculino, a gente tem que fazer cada vez mais esse ambiente ter falas femininas também, isso a gente tem que começar a mudar também, porque eu sinto isso, a gente ainda tem um ambiente muito masculino, né? Sem dúvida, eu acho que isso é uma história também que vai se modificando gradativamente. Me parece só, que é interessante, agora me escapou, mas tem algo da, assim, nenhuma produção se faz com planilhas em cima de uma mesa e nenhuma direção se faz com estudos de cena e de texto num gabinete ou numa sala de ensaio. A sala de ensaio, ela só é completa se toda a estrutura de criação está presente e a produção é uma estrutura de criação. Ela é muito importante, ela dá balizas concretas para as nossas expectativas, ela tem que, ela inclusive cria às vezes soluções potentes para as cenas que estão relacionadas a entraves e a dificuldade de ordem até financeira, técnica. Eu lembro bem do Baunilha e Trioleto que você queria fazer um filme, lembra? Ah, isso vale a pena contar a ideia, essa história é maravilhosa, gente, porque Baunilha e Trioleto foi uma continuidade de Alcacino e Nicoleto, só que Alcacino era do século XVI e Baunilha já era do século XVII, era um conto erótico, né? E esse espetáculo em algum momento muito impregnado para o desejo de fazer alguma coisa audiovisual, que hoje já está até cansativo, ninguém quer mais fazer no teatro. Isso era noventa e sete? Acho que era um pouquinho antes, noventa e oito, noventa e oito, não sei. E aí eu sei que eu falei assim, ah, eu também posso ser diretor de cinema, se a gente pode ser um pouco diretor de teatro, todo mundo já está pensando em fazer cinema, e eu não entendia nada de cinema. E aí a ideia foi comigo, a gente começou a pensar na possibilidade, porque uma das narrativas de dentro do espetáculo eu queria contar através do audiovisual. E aí eu falei, ah, vai dar certo. Sentamos com um diretor de cinema, a gente tinha um patrocínio, se não me engano, em torno de uns, na época, setenta mil reais, sessenta mil, um ano de trabalho, que tinha sido um prêmio de pesquisa e tal, e aí só quando a gente sentou para o rapaz do audiovisual, ele falou, olha, mas então, para fazer isso são cento e vinte mil reais. Mas isso ali é o dobro do que a gente tinha. E a ideia ficou na minha cabeça, a menina, para de pensar nisso, para de pensar nisso, não tem sentido, vamos pensar nisso. e ela foi muito influenciador, influenciou muito na busca de solucionar a cena teatralmente. A gente fez um cinema teatral, um filme mudo, todo feito em teatro. O Aurélio Simone fazia luz e ele fez um trabalho super bacana de luz de cinema. Os atores trabalhavam no ritmo corporal específico e foi disparado um dos melhores momentos da peça. eram sete minutos de um filme da narrativa que virava um filme e as pessoas tinham quase a impressão que aquilo acontecia. E aquilo me ensinou muito, porque me ensinou a conseguir não ficar tão envolvido e absorvido por uma ideia que não nasce do próprio processo, era da minha cabeça, era quase um modismo, não tenho dúvida, e me ensinou a resolver questões teatralmente mesmo. E aí eu me lembro que isso foi a Déia falando que não vale a pena investir nisso. E, sem dúvida, não valia a pena. Balnilha também tem outra história ótima, porque foi um pouco antes da estreia o caso do Alberto Nunes fazer o cenário, resolveu, a gente não estava feliz, mudar o cenário todo e entraram 600 sacos de areia no teatro, um barco, e depois o problema ficou sendo aquele barco, onde guardar o barco. E quando uma pessoa me pediu uma vez o barco emprestado para uma peça, eu falei que só tinha uma condição, que ela não me devolveu o barco, porque eu gastava um dinheiro para conseguir guardar o barco, que ela não devolveu. E até hoje eu não sei que o barco virou lenha. É, não, e o Alcacino, Nicoleta, era numa taberna, né? E a gente conseguiu um apoio de feira, a gente tinha um apoio de feira em casa, e a feira ia para a minha casa. então, assim, a minha mãe ficava assim, eu não aguento mais esse cheiro de couve, não sei, a gente tinha uma feira na minha casa que chegava toda semana, né? E a gente ia numa geladeira, Porque a peça tinha muitas coisas, comia-se na peça, era tudo, tudo mesmo, real, era uma peça vegetariana, orgânica, mas era bacana isso, assim. Agora, eu acho, eu queria só voltar a isso, parece um pouco história de fantasia, essa ideia de um trabalho, de um bom convívio, de uma equipe reunida, de compartilhar interesses, de dividir autoria, e isso é uma marca, eu acho que isso é uma marca pessoal, de nós dois, assim, isso é uma busca, a gente não abre mão, a gente faz muitas concessões, e temos muitas diferenças, eu e a Andréia, e fazemos muitas concessões para ambos os trabalhos, mas a gente não abre concessão para isso, de que o trabalho seja notadamente um trabalho marcado por um registro de coletivo, de equipe. Não é à toa que você hoje está com a companhia, não é ideia? Eu acho que isso é um sinal claro também disso. Eu acho que a gente tem alguns nos 15 trabalhos que a gente fez, não sei se a gente pode contar de saltos, porque a gente sempre brinca com o Renato Machado, que a gente é uma companhia, o Carlinhos foi um cenógrafo de praticamente todos os trabalhos, todos eles. Carlinhos Nunes, a Luciana trabalhou em muitos também, Luciana Maia, Kika também, em muitos. Figurinista, Kika virou a figurinha da Sarau, a Kika Lopes é a figurinha de quase todos os espetáculos da Sarau, e o Renato é o figurinista praticamente, o iluminador nosso também, que faz praticamente tudo. Então, ele é nosso iluminador dos espetáculos também, praticamente todos. E, assim, a Duda, Maia, na verdade, foi um encontro que você também me proporcionou, porque a gente se conheceu numa traga. A Duda fazia assistência. fazia direção de movimento. Direção de movimento, é. Durante os espetáculos. E eu acho que o Matraga, para mim, foi meio que uma, quase que uma retomada nossa, assim, de marco da gente voltar, né? E também, assim, porque eu acho que ali teve um amadurecimento, assim, meu, como produtora, porque, assim, desse começo aí das nossas produções, né, para o Matraga em diante, né, eu comecei a pesquisar esse formato, né, de produção, e eu estava vendo, estava lendo algumas coisas do Matraga que já começavam a chamar o Matraga de musical. e aí tem uma crítica em São Paulo que falou assim, finalmente um musical brasileiro. Eu falava assim, gente, o Matraga era um musical, viu? E a farsa da Boa Preguiça que saiu do Matraga, né, a farsa da Boa Preguiça praticamente foi uma, um subproduto do Matraga, praticamente. É, também era considerado musical, né, porque a gente fez um marketing, mais ou menos assim, em cima desse rótulo, né? E o que é engraçado é que, apesar de não ser, né, o mercado um pouco que comprou, né, isso, porque, assim, a gente fez, né, isso acontecer na cena, né, dos atores tocando e corporalmente tinha essa música, né, a cena toda, né, contando isso, eu acho aquele espetáculo um primor, assim, engraçadinha também, eu acho um marco, engraçadinha, eu acho um grande marco, né, porque foi um projeto grandioso seu, assim, acho que aquele projeto é o auge André Paz Leme. É um momento, né? Duas peças ali que, né, a gente construiu. Quase 30 pessoas só no palco, né, nos dois espetáculos. É, um trabalho de adaptação, né, primoroso, né, e aí, assim, eu acho que essa questão, né, que a gente estava falando sobre a gente ser um pouco filho dessa, desse momento de política cultural, dessa construção dessa política cultural que se consolidou nesse período, né, eu acho que um pouco proporcionou que a gente conseguisse dar continuidade a esse trabalho, né, e ao que nós fomos construindo, assim, como grupo, com um trabalho continuado, né, e, assim, hoje, assim, eu consigo dizer que Sassarau vai fazer 30 anos no ano que vem, e se a gente tem 15 trabalhos, obviamente, a gente não fez 15 trabalhos pela Lei Rouanet, mas boa parte desses trabalhos a gente fez, né, com a Lei Rouanet e com outros editais e com outras leis, e isso tudo foi um trabalho continuado, né, é um trabalho feito com planejamento, com equipe, com formação de equipe, um trabalho de aprendizado, né, porque, como, voltando lá no começo, a gente não tinha formação, né, então, assim, essa formação, ela foi sendo construída, né, então, a gente foi aprendendo a fazer, então, a gente é da geração que começou a colocar os projetos em lei de incentivo sem ter instrução normativa de prestação de contas, então, a gente não sabia como era a prestação de contas, a gente ia correr atrás ali do contador e tal para saber como era, então, assim, essa cumplicidade, né, que a gente tinha que ter da equipe, de sentar numa mesa, como o André está falando, e chegar para o André, para o Renato Machado, para o Carlinhos Nunes, né, para uma equipe de criação, né, e falar assim, olha, o Carlinhos, nossa, é um exemplo, assim, como cenógrafo, né, porque o Carlinhos, a gente chegava para ele, Carlinhos, a gente não pode gastar dessa forma, então, não dá para sacar o dinheiro assim, e tal, a gente tem que, naquela época, né, a gente tinha muitas limitações, né, hoje a gente produz de uma forma incrível, né, hoje a gente tem uma estrutura de produção que naquela época era muito pior para se produzir, né, e a gente produzia muito também com o dinheiro da bilheteria, arriscando muito mais, né, a gente complementava dinheiro da bilheteria, hoje também, mas, assim, naquela época a gente tinha muito menos recurso, né, a gente tinha projetos que ficavam, às vezes, menos tempo em cartaz, a gente tentava levantar os projetos de alguma forma, né, para ele conseguir se levantar pela qualidade dele, então, a gente começou a fazer esse investimento quando ele estreava e ele ia bem, né, a crítica gostava e tal, aí a gente conseguia dar continuidade e na maioria dos casos era com bilheteria, todo mundo ganhando bilheteria, né, não tinha essa coisa do patrocínio e tal, então, assim, esses espetáculos como uma traga, como uma farsa, por exemplo, a gente não tinha um sistema de som, né, que a gente pudesse, quando eu falo assim, do musical, né, porque a partir do momento que a gente começa a fazer realmente um projeto de som potente, né, e a querer ampliar esse público, né, colocar, não fazer mais espetáculos semiacústicos ou acústicos, né, esse custo começa a aumentar muito, né, então, assim, é que produção você quer fazer, né, para quantas pessoas, e aí esse custo começa a aumentar, então, né, a luz, o som, eles começam a crescer de uma maneira dentro do projeto muito grande, né, e aí você tem que começar a escolher, né, você, o material humano começa a reduzir dentro do projeto, você começa a pagar muito mais para o material, né, que é de som, de luz, né, da parte técnica e de mídia, porque você precisa de público para poder pagar tudo, né, do que para o material humano, né, então, a gente começa a ter essa essa ideia de produção, né, maior a partir dali. Odé, eu acho até que a gente tanto cresce nesse aspecto da dimensão do espetáculo e dos recursos que a gente usa em função desse aprimoramento de uma plataforma, de uma política cultural que aconteceu no país, como a gente também cresce muito e percebe o que é uma ação cultural mais abrangente. Eu tenho a impressão que também na minha história eu fui deixando de fazer um espetáculo e fui passando a ter condições de criar uma ação que tinha um poder de chegada, de interferência, de intervenção culturalmente maior. E isso vem muito pelo, acho, que é a especialização da produção, que passa a pensar a pré-produção, a pós-produção, as temporadas e a gente nos últimos, provavelmente, cinco espetáculos, talvez mais que a gente fez desses quinze, a gente já começa pensando o que vai fazer daqui a um ano, dois anos, três anos. Isso, no começo, parece tão maluco, parece assim, mas eu só quero fazer meu espetáculo pequenininho, pensar nisso tudo. Mas se você não pensar nisso tudo, você não consegue mesmo levar à frente essa empreitada. E também, eu queria recartar, também, só para não deixar escapar, que o primeiro aspecto que acaba um espetáculo e acaba com o prazer da sua existência é a questão humana, não é a questão do dinheiro. O primeiro lugar onde começa a não valer a pena fazer é no convívio com as pessoas, não é no salário, não é nas questões das distribuições de cachê, é no que se torna insuportável estar com alguém em um convívio que você não confia, não acredita, não tem interesse em trocar. Então, se você não priorizar esse lugar como determinante, você vai estar o tempo todo, talvez, sendo obrigado a baixar a cabeça, engolir um sal, pensar duas vezes, falar por que estou fazendo isso aqui e se a gente prioriza esse aspecto ou não. Mas, só para concluir, eu acho que a gente também foi conseguindo dar à ação teatral um aspecto e uma força mais política também. Eu me lembro de uma traga, um conto do Guimarães muito bonito, que tem uma temática muito bonita, e a gente fazia muitas conversas, a gente viajou para o Nordeste todo e sentava e conversava com todo mundo e fazia. O espetáculo era uma ação. Eu acho que a gente foi dando essa dimensão para praticamente todos os espetáculos que a gente veio fazer o nosso último espetáculo, A Hora da Estrela. Eu acho que, talvez, o tempo todo de ensaio, eu posso dizer que eu falei discutir mais sociologia e discutir questões de outra ordem do que discutir a hora da escena, que é o tamanho que a gente é tomado pelo conteúdo do trabalho. Sim. É, eu acho que, retomando essa questão que você falou que é importante da gente poder ter essa visão de planejamento também, de falar com antecedência, quer dizer, quanto tempo antes que eu te falo, vamos fazer o projeto, a gente está fazendo um projeto para daqui a não sei quanto tempo. Então, a gente planeja com dois, três anos de antecedência. A gente tem um projeto que o André estava fazendo há oito anos. Quando acabar essa peça eu vou poder ter me aposentado. A gente vai fazer para o ano que vem. Mas a gente fica, planeja com três anos de antecedência e aí, assim, essa antecedência que o André está falando é importante porque é o tempo de fazer todo o processo de elaboração que exige um projeto e tem uma frase que eu falo que o Daniel colocou como o mote da oficina que é o Ideia Não É Projeto que a gente tem que ir elaborando essa ideia e convidar as pessoas que vão participar os nossos pares de criação desenvolver o projeto e até esse projeto realmente está apto a ser chamado de projeto você já tem os direitos autorais ou se ele é um projeto que ele é original e você já tem a pessoa que vai escrever já tem tudo então ok mas ele tem que ter um corpo para você poder conseguir colocar ele adiante e dizer olha eu tenho um projeto né então fala não é só para vocês terem ideia esse projeto que a Andrea está falando recentemente tem duas semanas ela me ligou e falou assim André vamos começar a nos reunir com a equipe é um projeto que a gente planeja fazer em setembro de 2022 há muitos anos que eu já venho trabalhando nele ela também e a gente e a ideia quando ela me propõe isso é a gente fortalecer o laço de desejo e de troca de toda a equipe é quase que a certeza de que é o desejo de todos que faz com que esse projeto possa acontecer e isso também eu não tenho dúvida impulsiona a produção quando nós todos começamos a falar poxa Daya temos que fazer esse projeto Daya agora não tem mais volta é como se ela estivesse criando uma armadilha para ela ela não vai escapar porque vai ter provavelmente 15 pessoas agora vai ter que sair não vai ficar para trás então você vai ter que arrumar dinheiro você vai ter que dar um jeito nisso é é isso né eu faço isso né você faz isso você exatamente faz isso André mas já tem alguma coisa não tem ainda mas vai ter e aí começa quando você começa acabou você já vai ganhando desejo ganhando vontade de estar com as pessoas você vai sendo feliz não tem jeito se você encontrar o lugar da felicidade no teu campo profissional você é a pessoa com mais realização possível você está ficando feliz para que você vai deixar de fazer e a Andréia faz muito bem nisso é claro que trabalhando numa ideia de transparência de abertura de troca a gente quando vai fechar uma ficha técnica eu não falo para a Andréia Andréia tem que ser essa pessoa vai ser essa pessoa eu pergunto o que você acha dessa pessoa você já teve outro contato a gente tem a conversa sobre a formação da equipe ela é muito transparente muito direta muito honesta né e sempre muito igualitária muito dizendo olha se é problema para a direção no aspecto das relações é problema para a produção se é problema para a produção no aspecto da condução é problema para a direção a gente não pode deixar de se perceber como uma mesma estrutura de condução nós dois eu acho que a gente tem muito isso então é claro que todos os aspectos financeiros que a Andréia decide e cuida e super bem administra ela tem muitas vezes um cuidado de dividir comigo o tempo todo e dividindo não por uma obrigação contratual e muito mais por uma percepção de que se é isso se ausentar das nossas relações também isso também dificulta a relação de criação porque é claro que existem perfis diferenciados eu me lembro em alguns dos nossos processos vou me permitir aqui talvez não indicar porque não cometer nenhuma falta ética a gente às vezes tem que convidar pessoas que a gente talvez tenha um pouco de dúvida e a gente não sabe porque aquele valor pago aquela pessoa vai ser um pouco maior do que aquele mas no fundo a gente sabe também porque aquela pessoa vai agregar um valor que a gente talvez queira de mídia ou de experiência profissional de tempo e tudo isso é uma coisa que tem que estar na mesa de discussão tem que estar numa certa permeável pela equipe de gestão do projeto quanto mais você separa a gestão administrativa da gestão criativa mais chance de choque e de tensão você tem se a gente consegue nós dois resolvermos tudo antes e se antecipar a gente ganha muito muita qualidade de convivência e de compromisso que eu acho que acima de tudo é compromisso eu me lembro muito de uma discussão que um colega diretor tinha que ele falava assim poxa eu não aguento quando eu começo um projeto que infelizmente o ator já começa sabendo que vai sair depois da primeira temporada mas isso não tem nenhuma crítica ao ator porque na verdade não existia na produção nenhuma tentativa de já gerar uma estrutura de continuidade então como é que a gente também consegue projetar e criar motivos de alguma forma interessante para que a pessoa possa continuar e ele falava assim ai meu Deus eu não vim trabalhar com atores de uma temporada só porque já começa a primeira temporada pensando em sair então é quase como se a André também hoje tivesse um desafio de não fazer um projeto de uma temporada só porque é muito difícil manter um elenco manter uma equipe né desculpa não é ótimo você falando mas é a gente normalmente já trabalha com projetos para um ano no mínimo né então isso é um um caso assim muito específico né então a gente trabalha para tentar viabilizar os projetos para fazer a montagem né um ensaio e viabilizar a temporada de estreia e né São Paulo e circulação então a gente já tenta trabalhar para contratar um elenco uma equipe técnica e ficar trabalhando durante um ano né tem uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente falar também que é essa parceria com a direção e com a equipe que está ligada né a direção que é por exemplo assim a escolha do espaço cênico né toda essa questão que envolve né a escolha do tamanho da produção né porque isso está muito tem muito a ver com o que o André falou com o orçamento né porque quando eu ligo para o André e falo assim olha optei eu tenho uma produção que tem um tamanho X ela consegue crescer né então assim por exemplo a hora da estrela é um projeto que a gente sabe que tem um potencial de ir para um teatro maior é mas a gente conseguiu viabilizar pelo teatro do CCBB que é um teatro menor né então a gente construiu já pensando nele crescer quer dizer tem uma ideia de produção né e a gente conversou sobre isso né então existe uma uma conversa que ela é tem ali uma ideia de criação a gente conversa né tanto com o cenógrafo né para poder a gente tentar fechar uma ideia que a gente ao sair dali de um teatro que é pequeno e ir para um teatro maior a gente tente né fazer de uma forma que o espetáculo não seja engolido que a gente consiga ampliar esse espetáculo né ou ao contrário a gente não fazer com que um espetáculo que não caiba como Ramelin por exemplo que a gente era um espetáculo mais intimista né um espetáculo que os atores manipulavam a luz e a gente sabia que não era um espetáculo para fazer em palcos tão grandiosos e para grande público né e tinha o Vladimir Brista e muitas vezes as pessoas eram uma coprodução com a Cláudia Marques e a gente sabia que as pessoas ficavam querendo por causa do Vlad que a gente levasse o espetáculo para lugares maiores mas a gente tinha que ter um cuidado com o espetáculo né então a gente tem que ter esse cuidado né isso é uma parceria que a gente precisa ter o tempo todo né com a direção é verdade produzir em teatro é um desafio gigantesco né tornar um produto chamar de produto aqui mas com muito cuidado é mas uma obra de arte feita no teatro uma produção artística sustentável é com continuidade ela é desafiante você ter porque é muito às vezes imprevisível desde o início o que será o resultado você não tem uma bola de cristal que vai dizer espetáculo vai dar certo ou vai dar errado na relação com o público na relação de aceitação do espetáculo de envolvimento com o espetáculo isso já torna ainda muito mais difícil porque se você tem uma equipe que percebe que o espetáculo não está dando certo isso já é desanimador para toda a estrutura é muito difícil dar continuidade a um espetáculo onde você tem internamente um senso crítico de frustração onde você não conseguiu gerar o que você gostaria de ter gerado e você tem que perceber isso antes de o espetáculo começar e abrir a cortina do espetáculo você tem que saber vencer e driblar e não deixar que essa frustração realmente aconteça independente da qualidade do espetáculo em relação ao público o espetáculo ele pode ser muito bom para quem faz e não ter tanta aceitação para o público e isso gera às vezes uma vida muito longa mas ele jamais pode ser muito bom para o público e muito frustrante para quem está fazendo porque isso também é muito normal acontecer e você fala meu Deus como é que parou aquele espetáculo ele era tão bom parou porque não estava dando mais certo a química não acontecia mais e depois você fica às vezes desesperado tentando mudar peças dessa química para tentar fazer a química voltar só que não volta se troca troca mas não volta a gente é um corpo só é um corpo só mesmo é bacana quando parece que acaba aquele espetáculo você já não sabe quem criou o que quem sugeriu o que e eu estou falando totalmente em todas as áreas a André agora mesmo na hora da estrela quantas vezes ela ia assistir os ensaios dos últimos 45 dias e me chamava falava amigo não está acontecendo aquilo ali ainda tenta entender o que é e eu falava o que é ideia o que você acha que não é e ela tentava encontrar as palavras é como se você escolhesse quem é que você deve ouvir no teu percurso eu tenho muito para mim que a gente que está na produção precisa saber escolher quem artisticamente vai estar do lado e nós que estamos na criação saber quem a gente vai escolher para fazer essa ação gerar bons resultados mas tem muito a ver com continuidade com sustentabilidade é muito difícil deixar um espetáculo se manter um espetáculo às vezes me parece que realmente é só maluco mesmo escolhe fazer teatro gente não e tem uma coisa escolhe fazer teatro tem um desafio no final que você está estreando já tem que administrar tanta coisa e a gente já tem que administrar as inseguranças se o público vai gostar se a crítica vai gostar você está ali ainda encontrando caminhos aí tem o produtor que chega esse amigo não sei o outro que não sei o que e ainda tem você tendo que dar entrevista o calendário da comunicação que chega aí tem a foto que tem que sair e a gente tem que criar uma foto que não existe porque não tem ainda o figurino pronto o cenário não está pronto você não tem o teatro no tempo que a gente precisa ter então assim tem uma série de desafios que a gente tem e que não existe você entrar num teatro no tempo perfeito porque a gente nunca tem um teatro no tempo que a gente precisa mesmo que a gente esteja fazendo um mega musical a gente não tem dinheiro para entrar num teatro para fazer tudo no tempo que você precisa então você tem que se virar ideia isso me faz ter certeza se tem uma coisa que eu aprendi muito em relação a uma estrutura de produção firme cuidadosa é planejamento eu fui eu acho que aprimorando muito em função dessa cobrança uma cobrança profissional da Andréa em administrar muito melhor o meu tempo de ação dentro dos ensaios e me faz ideia não tem como não lembrar do episódio nós fizemos uma segunda versão do Forró Bodó Forró Bodó eu lembrei disso um espetáculo muito legal com música da Chiquinha a gente tinha feito em 90 alguma coisa uma primeira vez que foi um grande sucesso viajamos aberto 95 viajamos muito com uma equipe gigantesca muito legal e depois fizemos mais recentemente no Sesc e eu não me lembro que a Andréa falou amigo a gente vai entrar no Sesc na quinta-feira e vamos sair no domingo e vamos estrear na outra quinta sem poder ensaiar no teatro nem segunda nem terça nem quarta a gente vai entrar na quinta de manhã e vamos estrear na quinta noite e eu fiquei desesperado eu falei meu Deus do céu como é que vai ser possível isso eu me lembro que a gente tinha um plano de trabalho e era um musical bastante sólido bastante complexo eram muitos atores muita passagem de som era bem intenso e eu nunca mais vou esquecer que acho que a própria Andréa quase falou assim será que vai conseguir e a gente entrou na quinta e no domingo a gente acabou o ensaio com o espetáculo pronto e falou assim ah podemos estrear e aí fomos pra casa segunda terça e quarta só voltamos quinta-feira às duas da tarde pra gente estrear às sete da noite nem eu acreditava e aí eu fui ganhando na verdade eu acho que até um hábito talvez excêntrico que eu detesto ensaiar no dia de estreia eu não consigo me parece assim e que tudo quando parece mais difícil de dar tempo mais antecipação eu tento fazer porque o prazer o alívio a alegria de estar com o espetáculo pronto antes dois três dias antes é tão prazeroso é tão né não sei quem vive isso uma vez nunca mais quer viver a adrenalina que a gente vive quando não consegue abrir as portas na hora certa com tudo ainda muito inseguro e isso tem muito a ver com planejamento com cronograma com cuidado de estabelecer metas etapas de trabalho que às vezes decidem em que eu não posso mais continuar fazendo uma investigação num grau que eu gostaria para determinada cena porque eu preciso abrir mão daquilo para poder dar conta dessa organização é é muito difícil você pedir tanto uma direção solicitada de uma produção um papel em branco que você possa tudo como uma produção solicitada de uma direção fica aí vai ensaiando que uma hora eu vou chegar para você e vou falar amanhã eu vou estrear tem uma hora que não dá nada disso tem tempo para tirar foto tempo para figurino ficar pronto tempo para o som e depois que a gente foi fazendo a hora da estrela você perde três horas quatro horas fazendo som passando som não acaba nem a execução a execução a distribuição do tempo dos nossos provavelmente últimos 15 ensaios são milimetricamente decididos a hora de chegar a hora de sair a hora que vai parar para o intervalo a hora que vai fazer o lanche a hora que vai chegar qual ator que vai botar o microfone que vai botar e esse trabalho é um trabalho que exige tempo experiência de você se antecipar e ver quais são os poderes que vão dar e não tem jeito tem que ser feito isso vem muito eu acho com um aprimoramento da produção é claro que a gente não tinha isso nos nossos primeiros espetáculos a gente um pouco ia te cobrindo os problemas que iam acontecer tem uma coisa interessante que você não é essa coisa do diretor de musical porque assim para mim isso não existe o diretor de musical você é diretor de teatro eu sou produtora de teatro e de música eu sou produtora de teatro a gente se especializou eu tenho um amor por música brasileira essa junção é uma coisa que me toma de alegria de uma forma muito grande desde o primeiro do Forro Bodó que a gente fez então é uma coisa que realmente me faz muito feliz quando a gente acerta quando a gente faz uma coisa bacana e brasileira em tudo eu acho muito bacana você gostar eu acho maravilhoso de fazer musical o Alcacinho na nossa primeira peça tinha 20 músicas era muito musical era um grupo todo era acústico era todo mundo tocar violão todo mundo fazia todos os sonhos era muito musical tinha aqueles adereços maravilhosos Samuel Abrantes tinha feito a Luciana a Luciana Maia era assistente do Samuel Abrantes fazia figurino às vezes eu tenho a impressão de que a gente também tem sempre esse plano de carreira começou assistente depois passou para oficial então agora depois já tem os assistentes que já passam é muito bom perceber isso os parceiros que vão criando força e é bacana a gente entender como que hoje essa configuração depois desses tantos anos porque assim a gente continua trabalhando com esses parceiros que são parceiros de tantos anos Renato Machado é um grande parceiro que está com a gente o tempo todo e ele hoje é um cara que senta com a gente e ele tanto trabalha com grupos pequenos quanto faz espetáculos grandiosos e a gente tem planos de luz dele que são super complicados e com material muito pesado mas a gente senta e fala assim olha amigo nesse aqui a gente tem um orçamento mais modesto da mesma forma a gente tem o Gabriel D'Angelo que já é também nosso da nossa equipe que trabalha com som e que também lida com a gente da mesma forma então a gente vai criando essas parcerias e que eu acho que isso faz parte essa formação do que a gente veio dessa continuidade do que a gente está falando então é uma família que vai se formando a gente viaja junto a gente passa tanto tempo junto é um espírito de companhia que você pode conseguir manter num trabalho apesar de não ser companhia o teatro ele carrega com ele esse espírito de companhia e é muito muito estranho quando você está numa estrutura em que isso é de alguma forma rejeitado recusado o espírito de companhia exige uma transparência às vezes que não é comum no mundo empresarial o espírito de companhia exige realmente uma ideia de solidariedade sacrifício coletivo que às vezes também não é comum e é muito estranho quando você tem parceiros também que não entendem isso de que o mundo do teatro também exige essa característica mas não é exigir porque não se pode fazer teatro de uma forma comercial carregada de tudo que pode ter de mal nesse nome comercial não acho que se pode mas se pode também fazer ele comercialmente muito bom muito convivendo todo mundo sabe ideia só porque eu lembrei quando eu começava os alunos da Unirico quando eu dou aula eu sempre falo que o melhor ponto de um currículo é ele conseguir pelo menos fazer três trabalhos com uma mesma equipe nada dá mais solidez para um currículo do que você conseguir repetir uma equipe pelo menos uns três quatro trabalhos que sempre é bom desconfiar daquela pessoa que não consegue repetir uma equipe você sempre desconfia porque essa pessoa nunca trabalhou com as mesmas pessoas porque ali tem um bom grau de dificuldade para ela então assim vale a pena investir nessa ideia de formar esses parceiros e é uma formação que se faz com troca constantemente às vezes a gente pode se perguntar pô mas depois de 30 anos ainda dá para trocar ainda dá para alguém se surpreender o outro ainda dá para alguém se desconstruir e pensar de outra maneira porque aí o que está o barato é quando a gente consegue quando a Andréa fala do matrago acho que a gente retorna no caminho que a gente sai de uma certa talvez mecanização das escolhas sai talvez de um certo ritmo imediatista que talvez a gente tenha podido viver em algum momento da profissão e você começa ainda o tempo todo tirando o tapete do outro positivamente é quase como se assim o Andréa não ia gostar de fazer isso Andréa vamos fazer isso ou o Andréa não ia gostar de fazer isso e se a gente fizesse isso é interessante quando você forma a equipe para que a equipe possa estar acolhendo o desafio sem simplesmente querer repetir é muito difícil tem horas que você parece o Renato o Carlinhos a Kika atualmente o Lucas a Luciana parece de alguma forma que se eu falo eles já são capazes de ter uma intuição do que eu estou falando eles me conhecem afetivamente e é muito bacana quando eles conseguem e eu consigo também quase que surpreendê-los e aí também é você estar aberto para essa surpresa você aceitar a diferença e a mudança